Como eu queria dar um fim na arrogância que consome os pensamentos do playboy Nas atitudes da madame saciaram o menino pobre que por dia passa fome Que se aventura na enxorrada brincando de fã andando por um instante Parei, pensei, foi nos brilhantes, meu lado obscuro querendo os olhos te engano As olhas do Death Note preenchidas com mais sangue Meu outro eu, lado bom, me alertando desse banho, Copa do Mundo, Olimpíadas, audiência na TV E os moleques sem escola, sem saúde, sem dublê Pra você ver, né? Falar o que? Fazer o que? Se o governo é um stand-up, está aí, só pra você saber História, revolta, passado, maloca, vitória, memória, marcado na roça Não, 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 que lembrança a horta Vem-se embora e acorda e saia da mesmice E acredite no seu, faça de lá em seu brasileiro Acredite no seu potencial Se esforço que a vitória será algo natural Pra te fazer brilhar mais que o sol Nesse mundo tão desigual O fracasso é arrisque, então não morda esse anzol Bem antes do sol nascer As mães que são o pai de família já estão no corre Pois esse meu povo é mais aventureiro que dólar E faço meu percurso sem carona Se rap e moda é a febre, mano, eu trouxe meu de pirona Quem se vende com o tempo é levado pelo vento Vivem de sonho e pensamento Eu vivo de ação, depende do comprometimento Vocês são lentos, do que adianta talento? Sem determinação, infância com bullying Que a ferida se cure, se não caminhe, então pule O importante é sair do chão, algum sou como frango A asa tá lá pra voar e serem livres, mas não sabe utilizar O topo da hierarquia só faz anarquia Nas autarquias, lutrão e vão pra Cancun Curtir a maré, pessoa senta azia no meio Nessa orgia imposto É uma vadia e eles fodem como que os MCs não fazem graça A gente faz é de graça em falar O que a TV tem obrigação de mostrar, mas esconde O que eu tinha pra dizer, eu disse na moral Não soube os teletubbies, mas tá na hora de dar tchau Acredite no seu potencial Se esforce que a vitória será algo natural Pra te fazer brilhar mais que o sol Nesse mundo tão desigual O fracasso é arrisque, então não mordeção só E então não mordeção só Ture 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 não 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh